Como melhorar o volume do microfone no iPhone ou iPad Ajustando o som Abra o menu de ajustes do iPhone ou iPad Clique no ícone Small URL HTTPS www.wikihow.com Barra Images underscore em barra 7 barra 7 e barra iPhone 7 em sapicum.png Big URL HTTPS www.wikihow.com Barra Images barra thumb barra 7 barra 7 e barra iPhone 7 em sapicum.png Barra 3 0 px if em iPhone 7 em sapicum.png Small Width 460 Small Height 460 Big Width 30 Big Height 30 Licensing Menor que Div Class igual a MW Parser Output Maior que Menor que Div Maior que Que fica na tela inicial Para abrir o menu Role a página para baixo e clique em Sons A opção fica à direita de um ícone de um alto-falante vermelho e branco Clique na barrinha para desliza lá para a direita A barrinha fica na seção Toques e alertas Clique para aumentar o som dos alto-falantes e microfone no iPhone ou iPad Deslize o botão ajustar com botões para a direita Small URL HTTPS www.wikihow.com Barra Images underscore em barra 1 barra 1 5 barra iPhone switch on e com um ponto png Barra 4 6 px if em iPhone switch on e com um ponto png Barra 4 6 px if em iPhone switch on e com um ponto png S Mall Width 460 Small Height 300 Big Width 46 Big Height 30 Licensing Menor que Div Class igual a MW Parser Output Maior que menor que Div maior que Quando a opção está ativada Você pode usar os botões de volume na lateral do iPhone ou iPad para fazer ajustes Pressione o botão de aumentar o volume na lateral de todos os aparelhos iPhone e iPad O botão de cima aumenta o volume dos alto-falantes e do microfone Limpando as saídas do microfone Desligue o iPhone ou iPad Pressione o botão de energia Na parte superior do dispositivo Por alguns segundos e deslize a barrinha na tela para desligar MW Parser Output